Amigos, minhas amigas, muito boa tarde, pois é, clima quente entre Pedro e Rogério Sene, depois de substituição Flamengo contrata novo volante, time europeu levando, comprando o zagueiro do Megão e também vou falar novamente da saída de Rodrigo Muniz tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você, a partir de agora no canal Flamundi que estamos chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó de informação do nosso Megão pra você mas antes, calma, você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo, inscrito e inscreva-se inscreva-se no canal, deixe teu like, ative o sininho das notificações e lembrando, dia 1º tem sorteio de um bandeirão igual esse, não é bandeira, é bandeirão então só pra quem é inscrito, você que não é inscrito e quer levar um bandeirão desse inscreva-se aí no canal, que dia 1º vai ter sorteio de um bandeirão, meu amigo de 1,80m por 1,40m de largura, cabe numa cama de casal, beleza? vou começar o vídeo, claro, falando da treta que começou ontem entre Pedro e Rogério Sene porque o Pedro ontem foi substituído e quando ele foi substituído, ele não cumprimentou o Rodrigo Muniz não cumprimentou o Rogério Sene chutou o copo do água sentou no banco de reserva xingando o meio mundo picou o pé na cadeira de plástico que estava lá e, assim, eu nunca vi o Pedro fazendo isso não era o feitinho do jogador fazer isso e na entrevista coletiva, perguntado ao Rogério Sene o Rogério Sene falou que é um desrespeito com o jogador que estava entrando é um desrespeito com ele, que é o treinador é um desrespeito com o clube de regatas Flamengo e que está surpreso, porque o Pedro dá um bom menino palavras ao Rogério Sene o Pedro é um bom menino e ficou chocado com aquela atitude acredita que talvez a cabeça do menino está quente devido a ele não ter ido para as Olimpíadas Flamengo não liberou mas que hoje iria conversar com o jogador porque não é da atitude não é do feitinho do jogador agir daquela forma então ele acredita e espera que seja só uma coisa de momento e que hoje iria conversar com o jogador para tentar entender o que aconteceu ou se ele fez aquilo por raiva da má atuação dele que nem foi tão má que ele participou do primeiro gol ou só que assim, a torcida do Flamengo ficou dividida 50% apoiando o treinador, o Rogério Sene e 50% apoiando o Pedro falando que o Pedro está certo porque ele foi substituído e continuou no jogo vitinho, horrível mal no jogo continua o Michael que tem que respirar para falar do Michael que continua no jogo o Michael que rapaz não consegue jogar erra fundamentos básicos de futebol ruim bola demais Michael enfim só que eu, na minha opinião o Pedro errou ele não importa a situação ele tem que agir de outra forma pô não estava infeliz? beleza depois do jogo eu estava com o treinador não gostei assim, assim, assim agora chutar tudo não cumprimentar o menino que está entrando é uma falta de respeito contra o Muniz com a instituição do Flamengo eu particularmente espero que o Pedro se retrate peça desculpas porque não pode essas coisas não pode se não começa assim depois começa a virar bagunça e é complicado já que eu estou falando de Pedro já falei também de Rodrigo Muniz eu vou falar de Rodrigo Muniz porque o Alnácer eu até falei isso ontem ontem no vídeo o Alnácer fez a proposta a Rodrigo Muniz de 30 milhões na verdade fez essa proposta ao Flamengo de 30 milhões de reais pelo jogador só que agora além da proposta do Flamengo o Alnácer também fez a proposta diretamente ao jogador oferecendo 10 vezes o que ele ganha no Flamengo rapaz deve ser uma grande eu não gosto muito aqui de comentar sobre salário de jogador porque cada um ganha o que ganha problema dele eu não gosto não comento aqui salário de jogador não gosto não gosto mesmo só se for o último caso muita precisão então não vou comentar aqui o quanto ele ganha o quanto vai dar 10 vezes o salário dele só que o empresário dele fez uma contra proposta pedindo 37 vezes o que ele ganha aqui no Flamengo rapaz deve ser uma barba de grana enfim o Alnácer não disse nem que sim nem que não a verdade é que além da proposta que o Alnácer fez ao Flamengo oferecendo 30 milhões também já chegou no Rodrigo Muniz já falando salário tempo de contrato enfim o Alnácer veio com tudo para levar o Rodrigo Muniz do Flamengo eu não venderia então eu queria saber até de você aqui que está me vendo nesse momento comente aí você venderia o Rodrigo Muniz por 30 milhões? eu acho que dá pra achar uns 50 responde aí comente aí você venderia o Rodrigo Muniz do futebol árabe? será que talvez você pode ir com a França com a Espanha com a Itália? comente aí você venderia o Rodrigo Muniz? você abriria a mão do Rodrigo Muniz no Flamengo? comente aí que os seus comentários são muito importantes para o nosso canal beleza? falando em negociação vou falar agora dele Léo Pereira porque o Besikas da Turquia novamente entrou em contato com o Flamengo para contar com o jogador no início do ano o Besikas fez uma proposta ao jogador ao Flamengo o Flamengo fez jogo duro e não liberou só que agora pessoas ao redor do Flamengo estão falando que se a proposta for vantajosa o Flamengo não vai fazer jogo duro como fez no início do ano para liberar o jogador vai liberar o jogador com tudo que houve de indisciplina do jogador o clima ficou um pouco pesado entre Flamengo e Léo Pereira a única coisa que o Flamengo não abre mão é de ganhar um lucro em cima do jogador e para ganhar lucro tem que ser muito bem vendido porque o Flamengo vale lembrar que o Flamengo pagou 30 milhões de reais ao Atlético Paranaense pelo Léo Pereira rapaz vou repetir 30 milhões um pouco mais foi quase 31 milhões de reais que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense para contratar o Léo Pereira então eu acho o Flamengo no mínimo empatando esse dinheiro mandou o Léo Pereira embora vai ser feliz está tudo certo a verdade é que agora o Bezixa veio novamente com propósito falaram agora do volante que o Flamengo doutor como assim Flamonde é meus amigos aqui a gente fala da base porque Flamengo cria é da base craque Flamengo faz em casa o nome dele é Luan Marques ele tem 16 anos e o Flamengo contratou ele junto ao São José São José do Rio Grande do Sul o menino só tem 16 anos mas já joga no profissional do Rio José vários outros clubes do Brasil queria alguns clubes do exterior queria e o Flamengo detalhe o Flamengo comprou o jogador mas não fez com ele contrato de formação o Flamengo fez com ele um contrato profissional pra você ter uma ideia assim como fez com o Matheusinho assim como fez com o Thiaguinho o Flamengo já fez direto um contrato profissional claro que o menino vai chegar vai fazer alguns jogos no sub-20 pra se adaptar pra reconhecer o clube mas tudo indica que rapaz o menino é bom de bola mesmo e já vai subir porque o Flamengo é bom o Flamengo faz um contrato profissional como ele tem 16 anos é porque o menino deve ser muito bom de bola mesmo eu confesso eu não conheço o futebol do garoto mas a partir de agora já que o Flamengo comprou fez esse tipo de contrato estaremos atentos de olho nesse jogador que é o volante Luan Marques que o Flamengo contratou junto ao São José beleza? meus amigos minhas amigas na tarde de quinta-feira foi isso lembrando a você que voltaremos a qualquer momento com o plantão Flamengo ou amanhã com vídeo novo para o canal você que não é inscrito botão vermelho aí embaixo escrito inscreva-se e inscreva-se para concorrer esse manto aqui olha o bandeirão olha o tamanhinho primeiro tem sorteio você que não é inscrito inscreva-se no canal deixa teu like ativa o sininho das notificações e não se esqueça do principal Megão é show mas Deus é mais que não é inscrito e não se esqueça do principal